O que que falta pro Galo agora? No intervalo, o que que tem que fazer? Fazer um gol Acabar dois a um tá ótimo? Faz dois gols Acabar três a um então? Tá bom Quem vai fazer dois gols? Fala jogador, fala jogador Alguém, alguém, caralho Um jogador É... Fala jogador Jair Jair Quem vai fazer dois gols? Jair, é isso?